Tá gravando? Já chega mais que eu vou bater um papo com vocês. O Romulo vai aprontar poucas e boas aqui em Holanda. A malhação tá imperdível. Tem várias cenas iradas de o Ronaldo e o Geludo. Tá curioso? Corre lá pro G-Show que tem várias cenas e bastiduras nas levações. E ah, não deixe de assistir a malhação pra já não ser feliz, né gente? Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.